Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car É meus queridos, sejam todos bem vindos a nossa comunidade, rapaziada, hoje temos um vídeo muito especial que é do quadro coleções de miniaturas, é muito legal E hoje o nosso querido participante a qual está mostrando a sua coleção é o Eric da cidade de Amparo, é meus queridos, muito bacana né E hoje ele trouxe algo especial que é a coleção dele de Ferraris, rapaziada, tem todo tipo de Ferrari de idades né, de anos de fabricação, olha tá muito legal E é da escala 1 por 43, então espero que vocês curtam, esse nosso canal nós mostramos miniaturas e carros né, temos eventos de carros, temos coleções de miniaturas, mostramos miniaturas, vamos em lojas de miniaturas Tem projetinho de carros, tem projetinho do nosso Astra, quer ver coisas diferenciadas, dá uma olhadinha também na nossa playlist do canal, tem muita coisa bacana Galera, quer participar desse quadro coleções, gravar com o celular deitado, falar audível né, um pouco o som mais alto, lugar bem iluminado E manda para nós, tá aí na descrição abaixo do vídeo, a nossa página do Facebook, a qual você pode postar miniaturas que é muito legal Mas o vídeo em si você vai mandar para mim no Facebook, no Mensed, tá, no particular ali onde tem a mensagem Ou no Instagram, então todas as nossas páginas do canal estão aí na descrição abaixo do vídeo Galera, vamos lá para esse vídeo que está muito legal, tchau tchau, fui, fiquem com o vídeo Olá amigos do canal Minis.car, aqui quem fala é Eric da Cidade de Amparo E desta vez estou apresentando minha coleção de Ferraris Na escala 1x43 para o quadro coleções Esta aqui é uma raridade, é uma Ferrari da coleção da fabricante Gorky, inglesa E aí E aí E aí E aí E aí São miniaturas na escala 1x43, ricas em detalhes. E como eu estou reformulando minha coleção, estou dando prioridade para os carros nacionais, alguns importados e a linha de Ferraris. Dentre a minha coleção eu tenho vários Dodge Dart, a linha da GM, a Chevrolet, a linha da Volkswagen, a Ford, os antigos carros da Williams, da DKV e esses exemplares da minha coleção de Ferrari. Algumas em cores diferentes, onde a cor tradicional da Ferrari é vermelho e assim eu consegui, ao longo desses 10 anos de coleção, essas 19 Ferraris. Eu adquiri mais algumas recentemente, mas elas ainda não chegaram, ampliando assim a minha coleção. a minha coleção. Espero que vocês gostem e prestigiem o canal e façam um convite a todos para participarem desse quadro coleções, que é muito bacana. valoriza muito o trabalho nosso dos colecionadores. Que tenha a oportunidade no canal minis.car de mostrar seu acervo. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.